O programa falando no caso da jovem Keliane Nery, é que o Conselho Regional de Medicina ampliou o prazo para divulgar o relatório sobre a morte da jovem. Ela foi vítima de um suposto erro médico após um parto na maternidade Cândida Vargas. Vou conversar agora com Daniel Lustosa, que tem as informações ao vivo. Boa noite, Daniel. Olá, Aldo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Uma sindicância foi instaurada no Conselho Regional de Medicina justamente para apurar essa suspeita de que objetos foram esquecidos no corpo de Keliane durante a realização de um parto. Essa apuração terminaria na próxima sexta-feira, mas como muitas pessoas ainda estão sendo ouvidas, o Conselho Regional de Medicina estendeu esse prazo e sobre esse assunto a gente conversa agora com o presidente do Conselho, Roberto Magliano. Doutor Roberto, por que esse prazo foi estendido e como é que estão os trabalhos? Boa noite. Boa noite. Olha, normalmente uma sindicância, ela tem um prazo de até 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias para ser concluída. Diante da gravidade dos fatos envolvidos, o clamor popular, da extenuante cobertura por parte da imprensa, não era para menos diante do que aconteceu, eu particularmente determinei ao Conselho de Medicina, à corrigidoria, que concluísse as apurações preliminares, a sindicância, no menor prazo de tempo possível. E estabeleci que o prazo seria de 30 dias. Foi nomeado um conselheiro corrigedor que está colhendo desde o dia 17 de dezembro as primeiras depoimentos, ouvindo as testemunhas, analisando o prontuário médico. E o conselheiro sindicante, ele me pediu um pouco mais de tempo, porque ele viu que o caso envolvia muito mais pessoas do que inicialmente ele imaginava. Visto que a paciente, ela foi internada uma primeira vez, depois foi internada dois meses depois, ficou no setor de enfermaria, depois foi para a unidade de terapia intensiva. Então até que se possa ouvir todas as pessoas que de alguma forma participaram do caso e que se estabeleça, pelo menos preliminarmente, um juízo do que de fato aconteceu. E é preciso que nós tenhamos nesse ponto responsabilidade e cuidado para, primeiro, não espetacularizar a coisa e, segundo, para que a gente possa ser o mais justo possível. Nós concedemos ao conselheiro um pouco mais de tempo para que ele possa concluir seus trabalhos. Qual é esse novo prazo? Eu pedi a ele inicialmente que fizesse tudo para terminar isso até o final do mês. Mas lembrando que, de acordo com o nosso Código de Processo Ético, até 180 dias, no máximo, em prorrogáveis, ele teria para concluir essa sindicância. Mas eu quero que ela, espero, que ela seja concluída até o final do mês. Muito obrigado pela sua participação. Aldo? Ok, Daniel. O chefe Código de Processo Ético